Fala, galera! Eu sou o Henry e você tá no canal da FA Defumados, o canal mais especializado em bacons do mundo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, aliás, eu não sei por que eu não gravei isso ainda aqui no canal. O cara do bacon tem que ensinar a fazer bacon do começo. Caramba! Galera sabe que como eu comecei a nossa história, que eu defumava em panela, todo mundo me liga, entra em contato, fica emocionado, mas eu nunca gravei. Esse vídeo tem no canal do Hambúrguer Perfeito, mas por que eu não gravei ainda? Hoje chegou o dia. Vou ensinar vocês a pegar uma barriga de porco e fazer o bacon na sua casa. Eu vou te mostrar que você não precisa ter um pit, um defumador igual o meu, uma panela, umas forminhas de cupcake, de empadinha e uma lenha você defuma aí na sua casa. Aliás, a lenha e todos os nossos itens FA tá lá no nosso site, fadefumados.com.br. Você encontra todos os nossos itens, inclusive essa lenha que a gente vai usar hoje. Entra lá, já se cadastra, já faz o seu pedido, a gente manda onde você estiver. Eu faço bacon com a barriga. E o que você vai fazer? Você deve ter aí um açougue da sua confiança. Você vai até o seu açougueiro e fala assim, Quero uma barriga de porco com bastante carne. E você compra a quantidade que você for fazer de bacon. Essa peça tem dois quilos. Eu não peguei uma barriga grande, porque a gente vai usar uma panela. É importante que a barriga não tenha as tetinhas do porco aqui, tá? Se tiver igual a minha, ó, você pega e tira os mamilinhos do porco, porque isso não é legal no seu bacon. Para fazer a cura dessa carne, eu vou usar 2,5 gramas de sal por quilo de carne. Ou seja, em 2 quilos, são 5 gramas de sal. E eu vou usar a metade de açúcar. Para 2 quilos, 2,5 gramas de açúcar. E o que mais? Os temperos que você quiser. O bacon é seu. Eu vou fazer essa com os temperos que eu tinha aqui em casa. Eu vou usar um pouco de canela, um pouco de anis, um pouco de cardamomo, de pimenta calabresa e pimenta do reino. E aqui não tem medida, gente. Você põe o tempero como se você estivesse fazendo um tempero da sua carne do dia a dia. Esse aqui é o açúcar, 2,5 gramas. Você vai passar, passa na carne, joga por cima a metade aqui. Eu já vou colocar também um pouco aqui do sal para a gente ir esfregando ela. Metade do sal. Esfrega. Esfrega mesmo, viu, gente? Esfrega bastante. Vou pegar mais um pouquinho, ó. Passa na lateral. Um pouco do sal, passa na lateral. Esfrega bem a carne. O lado do couro, ele é uma barreira. A cura acaba não penetrando. Mas eu sempre gosto de passar também. A forma como eu faço bacon é um pouco diferente da maioria das pessoas. Vocês viram que o meu tempero aqui, ele está em grãos, né? Ele está grande. O anis está inteiro, o cardamomo está inteiro, a canela está inteira. Porque a minha cura, eu não coloco esse tempero. Você pode colocar. Se você tiver a pimenta em pó, a calabresa, anis em pó, o cardamomo em pó, o tempero, o que você quiser. Passa nessa hora também aqui na carne, se você quiser. Eu não passo. Eu vou jogar isso junto com a lenha para defumar. A cura já está feita? Claro que não. Depois de você fazer o seu tempero, você pega um tapoer, um plástico. Se você tiver uma máquina a vácuo, você pode pôr também dentro de um saquinho a vácuo. E deixa essa carne por uma semana na cura. Depois de uma semana, a carne já está curada e você vai fazer o processo de defumação. E como não passa de mágica, já se passaram uma semana. É brincadeira, eu já tinha uma peça lá curando há uma semana. Eu lavo ela, eu tiro essa cura, eu passo ela em água corrente mesmo e tiro essa cura que ficou nela. Monta a panela e vamos defumar. Beleza? Dei uma lavada. Pega um papel toalha, tira o excesso de água. Não é para enxugar, 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 enxugar. Não precisa. Tira só o excesso. Uma panela. Aqui foi onde a gente começou a panela. Isso aqui, quando eu vejo eu me emociono, porque a minha vida começou aqui, ó. Minha vida com bacon começou exatamente aqui. Aqui dentro a gente vai montar uma estruturinha com essas formas. Eu nunca sei se isso aqui é de cupcake. Não é de empada. De empada é essa aqui, ó. É a forma de cupcake. Mas como não vai dar para vocês verem aqui dentro, eu vou montar aqui do lado de fora, mas pelo amor de Deus, né? Vocês vão fazer isso do lado de dentro da panela. Pega três forminhas e faz essa estrutura aqui. Pega a sua lenha. Põe no meio. Aqui você coloca os seus temperos. A hora que você colocou, vem com uma forminha dessa pizza pequenininha aqui, ó, e coloca em cima. O fogo vai esquentar a lenha. A lenha começa a soltar a fumaça. E esse aqui é um defletor. A fumaça pega aqui nessa forma e sai pelas laterais e defuma a peça inteira. Entendeu? Qual é a lógica? E em cima dessa forma, outras forminhas. Essa aqui é de empadinha. E aí você vai pôr a grade, uma grade vazadinha, ó. Uma tela vazadinha. E aqui em cima você coloca a sua proteína. Pode ser bacon, pode ser um peixe, pode ser um frango, o que você quiser. Eu vou montar isso agora, aqui do lado certo da panela. As três forminhas. Eu já entro com a lenha. Não precisa pôr um pacote de lenha não, tá? Vou botar umas 400 gramas de lenha. Lenha picadinha. Coloca. Não, nem 400. A lenha tá leve. Agora, nesse momento, eu coloco as sementes que eu quero usar pra defumar. Pimenta calabresa. Eu não defumo sem. Adoro. Aqui não tem medida, viu, gente? É quanto você quiser. Canela em pau. Isso vai dar um cheiro aqui no meu quiosque. Incrível. Um pouco de anis. E eu vou usar a pimenta do reino, que eu não vivo sem nem nas minhas receitas do dia a dia. Olha aí, gente. As três forminhas, a lenha e todos os temperos. Então, agora eu pego aquela forma de pizza pequenininha, a brotinha. Outras forminhas. Gente, é muito fácil. A tela. Coloca seu bacon. Com o couro pra parte aqui de cima, ok? Agora vai... Eu ponho uma tampa. Vai lá pro fogão. Um fogo baixo. Esse processo agora leva umas quatro horas. Quando é que você vai ver que seu bacon está pronto? Quando ele ficar bem dourado, ele já tá finalizado. É só esperar esfriar e comer. Beleza? Vamos pro fogão. Ó, galera. Já passou uma hora e meia. Um fogo mínimo. E olha aqui. Ele já mudou de cor. Olha a fumaça. Amarela. Olha que linda, que dourada. Então, agora é só esperar chegar no ponto. A panela a fogo baixo, ela ficou ali aproximadamente quatro horas. Está quente. E eu vou te falar, me emociona porque o negócio começou assim. A gente começa a reviver as histórias que a gente já passou aqui. As dificuldades. Impossível não se emocionar. Olha aí. Nosso bacon artesanal. Bom, tá quente, mas vai com a mão mesmo. Ó, parte de trás. Tá quente, tá quente, tá quente. E agora? Olha a maciez. Olha a suculência. Um bacon artesanal. Bacon que você faz aí na sua casa. Isso é bacon. Isso é bacon de verdade. Tem gente que mastiga isso assim mesmo. Isso aqui você não perde, tá? Isso aqui você vai fazer o seu feijão aí na sua casa. Pelo amor de Deus, né, meu? Põe no feijão. Incrível. Estou muito feliz. Um passatempo. Que pra mim era um hobby. Que virou negócio. Me emociona. Estou completamente emocionado aqui. Porque a FA começou assim. Faz e me conta o resultado. Se tiver alguma dúvida, manda pergunta. Manda lá no meu direct, lá no Instagram. A gente responde. Eu ajudo, eu aconselho. Não sou professor, não dou aula. Mas o que eu sei, eu passo pros outros. Se gostou, curte aí embaixo. Se inscreve no canal. Um beijo. Fiquei com Deus. Até a semana que vem. Fiquei com Deus.